Encapuzados e munidos de duas armas de fogo, os dois rapazes entraram no supermercado situado na rua dos Guaranias e anunciaram um assalto para a funcionária que se encontrava no caixa. Por meio de ameaça, eles conseguiram roubar dinheiro e algumas mercadorias. Por volta das 20h14min, uma testemunha que teria presenciado a chegada desses autores no supermercado, de forma muito suspeita, imediatamente ligou para a polícia militar, informando essa situação. Nós já tínhamos viaturas fazendo patrulhamento nas imediações e quando foi lançada essa informação na rede rádio, imediatamente as viaturas chegaram por uma via que já é conhecida, que constantemente é utilizada para a fuga de autores de crimes e nesse momento a equipe já deparou com esses autores, evadindo após o fato, o crime que eles cometeram. Segundo o Tenente Moura, um policial civil apaisana estava no interior do supermercado durante a ação que durou menos de dois minutos. Tinha um policial civil no interior do supermercado fazendo um trabalho investigativo e ele presenciou a ação dos miliantes, ele acompanhou visualmente a rota de fuga deles e com as informações desse policial, somada com as demais pessoas que presenciaram, eles apontaram a direção de fuga e contribuiu bastante para que nós tivéssemos êxitos em localizar esses autores. Os dois suspeitos foram presos a alguns metros do supermercado na rua Quirino Fonseca. Eles já estavam com outras roupas no intuito de se trocarem para não serem reconhecidos. Foi um roubo consumado, eles conseguiram sair do local levando R$ 520 em dinheiro aproximadamente e também um pacote de cigarro com 10 maços. Todo esse material foi localizado e foi apreendido com eles também duas réplicas de arma de fogo que foi utilizada na ação delituosa. A dupla presa no bairro Padre Eustáquio possui passagens anteriores pela polícia. São indivíduos que já são conhecidos no meio policial pela prática de crimes, dois rapazes de 19 anos. A ocorrência agora vai ser registrada, vai ser entregue para a polícia civil que dará continuidade nas investigações. Tenente Moura reforça a importância das denúncias realizadas pela população para coibir crimes do tipo. A rapidez da informação, ela contribui muito para que a resposta da polícia militar seja pontual e seja de forma que venha a atender a necessidade da população. A gente sempre pede, em caso de emergência, ligue imediatamente para o 190.